A formulação do curso, para mim, é perfeita. Compartilhar ferramentas e metodologias de trabalho, de criadores e práticas, é uma formulação justíssima, seria muito bonito que todos os workshops ou cursos tivessem esta ideia por detrás, que é uma ideia de compartilhar, para retirar também o ênfase ou o foco no professor ou no mestre. No meu caso é muito complexo porque, na verdade, eu tenho uma ferramenta que é uma consequência, um resultado de 25 anos de trabalho e, por cada ano, tenho vários, não sei, depende de cinco, seis, sete, mais, workshops. Então, são muitas pessoas que há atravessado esta ferramenta e, a cada workshop, existe uma espécie de oxigênio, de ar fresco, e penso que é a única forma que eu consigo continuar, porque senão já teria... A cada workshop eu me relaciono com a experiência como se fosse a primeira vez. na verdade, na verdade, é algo que está dentro da própria metodologia, este conceito da mirada ou da relaxão com o mundo, externo e interno, como se fosse pela primeira vez. que, para mim, é meio fácil, não sei porquê, mas é algo, é uma cruz também, mas está integrado no meu sistema. Sempre observar uma informação, algo que atira a minha atenção, sempre observar com uma uma espécie de humildade e também distância, e também não somente mirar o centro da coisa, mas também mirar a periferia desta coisa. E, na verdade, é isso que me interessa numa paisagem, reconhecer o centro para depois prestar atenção à periferia, e o centro só serve para fazer emergir a periferia. Porque na periferia está o sabor das coisas, de tudo, mas para uma periferia potente e com muitas possibilidades, necessitas também de um centro potente e com possibilidades. E, portanto, é também uma ética de vida, uma ética de construção de comunidade, de construção de encontros. é sempre um lugar onde posso experimentar e praticar a relação, o encontro e a relação. é um laboratório que é uma espécie de simulação ou simulacro de uma experiência qualquer, de colisão entre dois corpos, duas ideias, duas ou mais. e não somente entre pessoas, no sentido, não somente entre sujeitos, incluindo coisas, incluindo espaço, incluindo duração, incluindo objetos que normalmente só existem para que os possamos desfrutar. mas na verdade não, tem um agenciamento próprio, tem uma potência, uma fordance, uma possibilidade forte. e penso que o espaço da dança contemporânea é um lugar muito privilegiado para experimentar e praticar esta forma de nos surpreendermos com nós mesmos, constantemente. constantemente. Não to take for granted, não é? Sim. Nada está adquirido, a única coisa que existe é o provisório no sentido temporário. e penso que desenvolver uma sensibilidade na direção do temporário é a condição para estar aqui, presente. porque se a minha percepção está dependente de uma expectativa futura ou de uma experiência passada, eu não estou aqui. e para estar aqui, eu tenho um pouco de abdicar e aceitar que não posso controlar nem o passado, nem o futuro. Não podes prever o que vai passar? Não, podes identificar tendências, claro, e identificar as tendências é importante porque estás identificando signales, sinales que o mundo te informa, sinales que vêm do interior e do exterior e que estão em constante diálogo. e isso é importante porque, no fim, no sentido, quer queiras, quer não, tens que participar no mundo. não existe a opção não participar. A não participação é uma forma de participação, não. Então, a pergunta não é se participo ou não participo, a pergunta é como participo, onde participo. e o que elejo, I elect, elejo, como lugar de atenção. E quando falo de atenção, falo de care, cuidado, lugar de estar atento, de ter cuidado, de cuidar, 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 cuidar. E claro, esse momento é muito importante, porque de tudo o que existe, de tudo o que me chama, porque tudo me chama, e hoje mais que nunca, tudo me chama, tudo me chama, de tudo que me chama, eu tenho que eleger. Sim, às vezes podes fazer um pouco de multitasking mas na verdade como prática é importante eleger uma coisa de cada vez porque é também uma forma de não controlar, porque assim tu cuidas de algo depois tu cuidas de outro depois tu cuidas de outro e depois criamos uma espécie de organismo que não é uma organização é um organismo é algo que self-organize se quiseres, é algo que emerge emerge e a minha única tarefa a minha única tarefa é cumprir a minha parte e pronto e pronto e depois aquilo que chamamos mundo é uma consequência de cada contribuição porque a tentação de manipular de organizar é imensa e na verdade existe uma ilusão que é possível sobretudo se tens plata se tens poder se tens voz se tens microfone se tens microfone quanto mais quanto mais sensação de controle tens mais cego ficas cego e quando estás cego não consegues estar atento às subtilezas ou sutil ou sensível e as revoluções estão no sensível o presente está no sensível o presente não está no óbvio na evidência o presente não está naquilo que se manifesta de forma de forma central o presente está está um pouco por todo o lado e é algo que que é mutante imutable que não é fixo o o centro normalmente é fixo mas o presente o futuro é fixo o passado é fixo mas o presente é algo que está sempre em mutação em movimento e por isso para eu estar aqui eu também tenho que estar em movimento e movimento não significa necessariamente cambiar às vezes movimento é não cambiar é uma decisão é uma acção não é uma acção porque às vezes cambiar é somente uma actividade podemos dizer uma acção para produzir dopamina no cérebro para gerar uma simulação ou uma ilusão de novidade de change e por isso a ideia de persistência e de insistência é fundamental sim o modo como eu entendo o tempo é numa perspectiva de tempo expandido podemos dizer num tempo num tempo que não se dirige não é linear e tampouco é circular é como se fosse torcido como Mobius Trip Mobius Trip como se fosse torcido é um tempo que expande ao mesmo tempo que se torce porque é um tempo que é mais profundo este é o gráfico que costumo fazer para demonstrar esta ideia esta ideia de tempo linear que temos uma tradução grossera do tempo linear mas timeline simples claro no ocidente porque no oriente ou em outras culturas não é tempo linear é tempo circular mas vamos partir desta premissa que o tempo é linear que existe um passado e um futuro também porque é a maneira mais rápida de criar uma conexão com o senso comum esta tradução gráfica e por isso não quero complicar vamos ok eu sei que não é assim mas vamos aceitar esta ficção como real mas a mim o que me importa é este lugar aqui que é um lugar que podemos chamar de presente o lugar de uma fisura e aquilo que faço é que no interior desta fisura existe um espaço interno aqui e este espaço interno na verdade é aquilo que eu chamo presente que existe tudo e aquilo que eu faço hago nos meus talleres nas minhas investigações é na verdade fazer este gesto aqui que é um gesto de reverse trazer o interior para o exterior e trabalhar neste lugar que é um lugar de como se diz de expansão mas e não tanto é uma espécie de como se sim de plea agora não está funcionando mas aqui é um espaço mais assim um espaço menos rígido e mais assim tá e me gusta de entender o tempo assim desta maneira e por isso me gusta de entender o tempo como uma profundidade um lugar de profundidade mesmo se na aparência quando lo miramos é um ponto mas na verdade não é e em cada ponto existe um existe uma falésia e esta falésia é o lugar para mim de research de investigação e quando conseguimos fazer isso juntos é a satisfação total porque trabalhar juntos em algo que todos conhecemos é fácil no sentido que é mais ou menos complicado mas é uma questão de insistência repetição mas trabalhar juntos na ausência de sentido mas nos mantenermos juntos neste espaço de não saber de imprevisibilidade mas sem entrar em pânico preservando uma espécie de conexão solidária quase confiar confiança total confiar na autonomia confiar que o coletivo será uma consequência de uma ética e não uma manipulação de uma ideia ou de uma estética e eu como coreógrafo e artista isto é uma questão muito complexa porque num contexto de workshop claro trabalhar na ética é mais fácil porque é difícil mas é mais é possível insistir nesta redução da influência do sujeito na decisão havendo uma transferência de protagonismo do sujeito para o acontecimento é difícil mas num laboratório é mais fácil discutir isso ou falar isso num espetáculo é muito mais complicado porque o dispositivo teatral a posição dos lugares para sentar que já estão prefixados a dimensão frontal todas as convenções que existem na máquina trituradora do teatro no aparato teatral dificultam esta esta prática da ética porque tudo se transforma muito rapidamente em estética mas é uma condição eu penso que também é um lugar muito gratificante e muito desafiador exatamente porque existe esta restricção monumental este peso do passado e por isso é uma condição não é uma condicionante é uma condição para trabalhar e é lugar que acelo porque é neste lugar que podemos encontrar pessoas que nunca encontraríamos nas nossas pequenas bolhas do real então aqui existe uma espécie de invitação que pode atrair as pessoas comuns e isto é muito importante porque nunca podemos perder a conexão com esta sensibilidade cotidiana porque quando perdemos a conexão é quando Trump aparece quando Bolsonaro aparece e aí temos que estar muito atentos insiste muito nessa relação entre que como como com este que e esta relação entre o que e o como é aquilo que distingue este trabalho porque normalmente trabalhamos com por que como o por que é a força motriz da decisão normalmente e aqui não é o porquê é o que no sentido que propriedades possibilidades existem num acontecimento e quando começas a pensar em propriedades possibilidades estás te distanciando do do ai de mim estás te distanciando do sujeito estás aproximando do acontecimento claro é impossível de reduzir ou extrair completamente esta mirada subjetiva e mirada personal e mesmo esta perspectiva singular é crucial porque não existe outra forma de percepcionar o mundo mas aquilo que proponho é que a tua perspectiva personal é uma das possibilidades portanto não te peço para erradicar a tua perspectiva personal peço para suspender inibir a manifestação desta perspectiva personal e colocá-la lado a lado ou seja sem hierarquia sem hierarquia lado a lado com outras possibilidades e essas outras possibilidades onde vêm onde estão estão no acontecimento pronto e depois perante uma situação tens duas três quatro possibilidades uma é a perspectiva personal outra será o reflexo no sentido mais quase genético biológico e duas três são de uma observação etnográfica do acontecimento bom e depois decides depois então por isso e aí há um factor crucial que para identificar essas possibilidades necessitas tempo e normalmente sentes que não tens tempo que tens que ser rápido imediato porque senão os outros vão pensar que tu não não sabes ou que estás hesitante ou que mas não então o trabalho é encontrar tempo no interior do tempo que é exatamente isto que é encontrar tempo aqui no interior do tempo e quando encontras esse tempo no interior do tempo consegues reduzir a ansiedade perante a resposta a conclusão e consegues identificar as possibilidades de relação e ao mesmo tempo identificar qual entre as diferentes possibilidades é aquela que o acontecimento pede porque nem todas as possibilidades têm a mesma consequência e aí claro existe algo que é fundamental e que com a prática se vai se vai treinando que é a construção de uma intuição que no limite é o objetivo final é construir uma intuíção atenta e fina sensível em relação ao presente ou a situação actual mas é um saber carregado de sabor portanto é um saber que não se sustenta no hábito e não se sustenta no reflexo é um saber que se sustenta no sabor que é algo que só podes fazer quando estás sensível ao presente e sim é verdade que que quando racionalizas o excesso paras o tempo e perdes a conexão mas num trabalho de laboratório às vezes é preciso fazer frame by frame ser absolutamente rigoroso não não para imobilizar mas para sistematizar e reconhecer a mecânica da decisão porque só assim podemos nos proteger de nós mesmos se eu reconheço os meus próprios hábitos e modos de funcionamento os modos operandi posso trabalhar com esta matéria se eu não reconheço não posso trabalhar total por ti mesmo não seres manipulado por tua própria ansiedade e tua própria projecção porque o inimigo não está no exterior não existe o inimigo está a única coisa a trabalhar é na tua própria ferramenta o resto é uma consequência e é isso é uma diferença entre awareness and consciousness e aquilo que é necessário é trabalhar numa awareness numa sim numa numa identificação fina das propriedades e das possibilidades de um acontecimento e colocando-te a ti em em relação horizontal podemos dizer que nunca és horizontal mas de igualdade entre tudo o resto as coisas no sentido que não existe diferença na verdade entre eu e esta cilha esta this chair eu estou sentado nela e ela está sentada em mim estamos em comunicación e claro existe uma aparência de submissão mas na verdade existe uma relação recíproca e muito facilmente isto que chamamos de cilha isto que chamamos de cilha se pode transformar muito rapidamente em outra coisa e para isso não é necessário não é necessário muito às vezes o cambio de o cambio de do vertical para o horizontal se pode passar em milésimos de segundo como sabemos quando existe uma crise quando existe um 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 e aí a a a herramienta mais importante é a herramienta da resiliência de conseguir em tempo real por isso que falo de tempo real conseguir em tempo real aceitar a nova condição e não ficar apegado a a a ordem anterior que era claro provisória pronto e isso é um treinamento que não é fácil claro porque estamos muito condicionados pela cultura pelo modo como compreendemos o mundo e por isso a prática artística e a prática dessa relação entre arte e pensamento no sentido lato a investigação artística através da arte é um terreno que me parece muito necessário absolutamente necessário não só para produzir espetáculos mas para produzir cidadãos mas para produzir cidadãos portanto eu já coreografava muitos anos e em 2008 decidido parar para que? para quando parei não sabia para que depois fui entendendo que era para sistematizar e processar toda esta informação e durante seis anos seis sete anos me dediquei exclusivamente a esta sistematização através de relações muito privilegiadas com três quatro cinco pessoas que vêm de diferentes disciplinas científicas antropologia filosofia economia sistemas complexos neurociência bom então há desenvolvido diferentes relações relações sérias não foi só superficiais assim de projetos que duraram meses e num caso em particular é um projeto que é durado quatro anos que é com Fernanda Eugênio que é uma antropóloga brasileira e com ela fomos muito longe na sistematização e em 2014 por isso há cinco anos não 14 sim cinco anos e há decidido volver a coreografar porque senti o agotamento da sistematização porque entra num loop e entra numa espécie de um concepto abre um outro concepto abre um outro concepto abre um outro concepto e a partir de um certo momento me senti cada vez mais distanciado deste lugar de uma prática periférica e também numa prática do sensível que somente a arte pode fornecer penso que é um trabalho um território de exploración daquilo que está na on the shadow na ombra na ombra e não naquilo que está na luz porque as ciências no geral ou a academia em particular quer produzir luz teoria que me encanta me gusta muito a teoria especulação teórica mas existe um espaço que é insubstituível que é o espaço de uma prática do sensible da tangente da periferia do não saber que a arte produz e aí senti uma necessidade muito forte de volver também com Carolina Campos e Daniel Pizzamillo que foram dois colaboradores importantes neste período que insistiram muito comigo para para volver porque eu já estava no outro mundo e e foi fantástico porque foi aí que comecei recomecei em 2014 com reenactments de alguns solos para testar se o corpo ainda estava aqui neste espaço de criação de composição e sim confirmei que sim e depois comecei a fazer outros trabalhos de grupo trabalhos de solo teatro também pronto e para mim foi uma espécie de renascer podemos dizer depois de um espaço de um hiato muito grande mas este hiato foi fundamental porque por exemplo neste talher consegui compartilhar compartil uma investigação extremamente complexa com muitas variáveis e em dois dias esta herramienta estava nas mãos das pessoas depois depois tivemos três dias para praticar que é insuficiente claro mas hoje agora consigo consigo compartil uma experiência complexa e uma metodologia muito complexa mesmo se na sua base é muito simples mas aqui neste interior acontecem muitas coisas claro em pouco tempo e penso que isso é a grande diferença porque em 2008 ainda era uma redação de follow me que é uma redação que é péssima mas eu não sabia fazer de outra maneira porque eu tinha algo que queria oferecer mas não tinha o vocabulário nem tinha a metodologia sistematizada e agora não é mais follow me agora é uma confiança claro mas não é cega cega é uma confiança a partir de uma partilha de afectos formulações premissas princípios muito que estão no fundo que estão assim que estão para fora que estão acessíveis porque antes estavam assim e não estavam acessíveis e as pessoas entravam dentro caíam e às vezes não saíam mais e eu me sentia meio irresponsável e pronto e depois isso 2008 eu fiz assim e portanto foi um trabalho de sistematização e agora faço assim que é um trabalho de como se diz de oferta aqui que ofereço e é uma oferta genuína eu não tenho qualquer é mesmo toma tenho muitos exemplos de pessoas que me contam histórias de segunda geração terceira geração de pessoas que escutaram que falaram que praticam e que existem mutações do trabalho mas na verdade estas mutações não são mutações é a coisa em movimento e portanto mesmo o livro que é feito agora que é escrito agora que é publicado no ano passado demorei 25 anos a fazer porque me custa muito fixar porque tenho receio que as pessoas procurem a resposta mas por outro lado é importante fazê-lo senão como tudo penso em duas formas sim e não ou seja cinco dias são cinco dias três dias são três dias quatro são quatro dois são dois um é um uma hora é uma hora um minuto é um minuto e pronto e isto é importante e não podemos encontrar desculpas ou justificações cada tempo tem-se tempo e é isto e não existe um tempo ideal na verdade é assim se fosse duas semanas diríamos ah três seria fantástico se fosse três diríamos quatro semanas e portanto nunca estamos satisfeitos nunca estamos satisfeitos mas na verdade eu pela primeira vez em 2021 com o fórum dança que é 21 sim falta um ano e meio vou fazer um talher de seis meses e aí sim aí penso que é outro campeonato sim ok é outra liga é verdadeiramente entrar dentro do dentro do dentro e aí e aí me interessa muitíssimo por isso penso que claro com a experiência que tenho eu diria que três dias é o mínimo porque é o mínimo para pelo menos para compartir as perguntas depois dois dias três dias mais para ter um pequeno e depois claro se pudermos ter duas semanas é melhor mas claro nem sempre eu tenho disponibilidade nem sempre as pessoas têm disponibilidade a veces pensas igual se de repente se planteas uma coisa que se pode plantar é como volverte a invitar ao ano de viena sim claro ah sim isso me parece mais inteligente como processo de relaxión porque é evidente que por exemplo Barcelona não é a minha cidade então a minha referência é outra e como tenho várias cidades ou vários lugares como Barcelona com quem crio links não posso ficar muito tempo em cada cidade mas o que posso fazer é criar uma relação privilegiada digamos assim rítmica e em cada ano de dois em dois anos criar uma experiência revisitar isso me parece muito inteligente aper舒 antes que tenha chapa mas ou que não m